O que é a reprodução desse animal? Quais são as espécies mais utilizadas e as suas características? Dá uma olhada lá na tela. Então, nessa revisão da aula 35, uma introdução sobre estruticultura, um alinhamento, nós vimos, então, o processo de criação, denominações que são utilizadas para cada fase que o animal se encontra em determinados ambientes, quais são os sistemas de criação utilizados e as espécies. Então, vamos dar uma olhada lá no nosso slide e verificar as principais partes. Professor, primeiro, estruticultura, que é a criação de avestruz. Quais são os principais itens dentro da produção de avestruz? Nós falamos aí sobre a carne, característica da carne, que é uma carne de teor baixíssimo de gordura, é uma carne bem mais saudável em relação à da bovina e suína, em relação ao sistema que ela é produzida. Lembra muito o sistema do boi verde, não tem agrotóxico, utilizado no processo de fornecimento da alimentação e também nem se utiliza vacinações. São bem diferentes em relação ao sistema de criação das aves. Falamos também o outro produto que se é utilizado na criação, não só carne, como couro. Utilizado em várias etapas do sistema industrial. Bolsas, para bolsa, sapato, cinto, estofamentos. É utilizado o couro desse animal. Então, também o sistema de criação é diferenciado para determinados aspectos. E a plumagem, que são produtos oriundos dessa criação. Outra coisa que nós enfatizamos, que esse animal lhe apresenta determinadas fases. Quais são elas, professor? Principalmente, a fase que você quer alcançar para o abate. A idade do abate ou a idade também que se utiliza para a produção da sua reprodução. Então, ele está aí pronto para o abate entre 12 a 15 meses de idade. E tem que alcançar aí de 100 a 110 quilos, gerando de 30 a 35 o produto final, que é a carne. Em relação ao manejo de produção, enfatizamos que existem, para que eu saiba qual tipo de manejo que eu vou utilizar, se é o sistema de criação intensivo, extensivo ou semi-intensivo, nós temos três estados de criação, três estados desse animal. Quais são eles, professor? É o estado selvagem, falamos do estado cativo e falamos do estado criado. Primeiro, só para lembrar, o estado selvagem é aquele que ele se encontra na natureza, não é isso? É aquele que ele está dentro de um ambiente onde está sujeito às intempéries, a predadores. Não, ele não tem aquela familiaridade com o sistema de criação. Já o estado cativo é o animal que nós encontramos em zoológicos, parques, safários, que já está um pouco adaptado a determinados manejos. Exemplo, ele já sabe onde ocorre o processo de alimentação, ele já sabe o ambiente onde vai estar para o processo de reprodução. Já o animal criado é aquele que é utilizado através do processo de criação intensivo e extensivo, onde se utiliza uma chocadeira, que aí quando os filhotes eclodem, desde o início da sua vida até o processo de abate, ele já tem a familiarização do sistema, onde ocorre o processo de limpeza, o processo de alimentação, as vacinações e separação entre machos e fêmeas. E aí nós apresentamos também para vocês algumas espécies que já são utilizadas, como quais as espécies mais utilizadas aqui no Brasil, professor? A ema, o emu e o avestruz. O avestruz é aquele que há características de penugem preta, que é o macho, com as pontas acinzentadas e a fêmea toda acinzentada com algumas partes brancas, onde já estão adaptadas ao sistema de criação. Pronto, meus queridos? Finalizando aqui então essa nossa revisão, vou deixar vocês aí 15 minutinhos para fazer as atividades, daqui a pouco eu te volto para fazer aquela correção e também revisar o assunto se for necessário. Tchau, tchau. Aguardo vocês. Vamos lá agora? Chegou a hora da gente realizar as correções das atividades. Olha, só lembrando, tá? Pessoal, não há necessidade de estar tudo idêntico, as mesmas palavras que eu usar aqui nas respostas. Lembrando para vocês que existem termos técnicos que vocês podem ter colocado ou então só descrito esses termos. Também, se tiver necessidade, a gente volta no slide para poder explicar tudo direitinho, ok? A gente vai fazer então uma revisão com uma correção das atividades. Por isso que a gente mostra aí no slide, atividade, revisão e resolução de dúvidas. Dá uma olhada na tela. Olha aí, atividades de sala, tirando dúvidas e resolução. Se tiver algum problema, alguma dúvida ficou, o tio volta lá no slide e explica tudinho. Então vamos lá? Lê aí junto comigo. Primeira questão. Então, considerando o universo que envolve a pecuária em relação aí, ó, a criação de avestruz, está se desenvolvendo em nossa região. Sinte as características climáticas favoráveis para esta categoria de criação, que também é conhecida como estruticultura. Então está aí a resposta, meus queridos. O avestruz pode viver em climas diferentes, como desertos e regiões que têm aí, ó, neve, baixas temperaturas. Esses animais adaptam-se bem a um ambiente tropical, podendo os adultos permanecer ao ar livre, igual que o sistema de criação de bovino. Mesmo durante baixas temperaturas, em invernos ou épocas do ano, né, chuvosos, com bastantes lagos, tempestades, assim como ocorre aqui no nosso, quando está aí no outubro, novembro, dezembro. Então é um animal que se adapta bem. E outra, não há necessidade de produção, de instalações, né, como instalações de abrigo para esse animal. Aqui, ó, o avestruz, ele segue quase a mesma maneira do sistema, das instalações de bovino. Então ele requer áreas amplas, áreas planas, com pastagens. Então o sistema de criação dele pode ser dividido em piquetes. Tanto animais que vão desenvolver em sistema extensivo, como no sistema intensivo. No sistema intensivo, é o que nós vamos ver nas outras aulas, que tem que ser um sistema onde ocorre a separação entre machos e fêmeas, mas algumas fazendas, né, que é como ocorre a denominação da criação do avestruz, estruticultura, os jovens podem estar misturados, pois não estão ainda na fase de reprodução. E lembrando que existem manejos, se você não propiciar o ambiente adequado, eles nunca vão atingir, então, a maturidade sexual, porque fica em torno de 12 a 15 meses já o processo de abate ligado, direcionado ao processo de alimentação. Entre 12 a 15 meses, ele tem que chegar a um determinado peso, 100 a 110 quilos, pronto para o abate. Então, isso não entra em conflito com o processo de reprodução. Só dessa maneira, o seu sistema de criação, alinhado ao sistema de alimentação, propicia esse animal chegar entre 12 a 15 meses para o abate, então, não tem conflito social entre eles, por isso que nessa fase pode-se estar misturado os dois, já nos reprodutores, em sistema de piquetes separados. Então, tem essa adaptabilidade também com o clima e com o sistema de criação, extensivo ou intensivo, ok? Lá na tela. Questão 2. Cite os quatro principais produtos advindos da criação de avestruz para o comércio local ou externo, que é o processo que nós vamos ver ainda dentro do comércio, como é que se faz esse processo de visualização de interesse do material. Então, a carne, o avestruz produz em torno de 30, 45 quilos de carne, ao contrário de outras aves. O avestruz alcança o peso de abate em torno de 12 meses. Só lembrando, galera, lá na nossa aula, nós colocamos de 12 a 15 meses. Faltou aqui mesmo. Eu vou colocar 15. Por quê, professor? Porque eu esqueci, tem que levar em consideração que o peso do macho é diferente em relação à da fêmea. Então, a gente colocou de 12 a 15. Eu coloquei aqui, ó. Então, eu vou colocar de 12 a 15, tá? Claro que esse 12 a 15 também envolve esse animal para sistema de intensivo, não os reprodutores. O couro é utilizado na fabricação, meu Deus, fabricação de bolsas, carteiras, roupas, estofados. Então, aqui, ó, não é fabrico, não, tá? É fabricação. Aí, ó, cortar aqui, tá? É fabricação. Ou produção de bolsas, carteiras, roupas, estofamento, tá? Também as plumas, né? Dessas aves. As aves adultas produzem 2 quilos de plumas por ano. As plumas do avestruz, oriunda da criação, ainda representam um objeto de comércio, tá? E é um motivo pelos quais os homens caçam essas aves, porque dentro do sistema de criação, pessoal, às vezes, não se consegue obter a quantidade de plumas, tá? Isso eu quero dizer que o avestruz selvagem tem uma plumagem mais avantajada em relação ao sistema de criação. Nós vamos ver as dificuldades em relação ao processo de produção de plumas, por causa dos manejos. O estresse que o animal passa. Por isso que é importante esse processo de transformar, né? O animal selvagem em animal criado. Os ovos também. O ovo também é um dos principais produtos da criação do avestruz. Ele pesa em torno de 1,2 kg, a quase 2 kg, ó, 1,8 kg. O ovo não fecundado são utilizados para artesanato. Cada fêmea põe aí, ó, de 40 a 100 ovos por ano. E os ovos são incubados por 42 dias. Só que sistema de incubação, que vai ser a nossa próxima aula, como você consegue fazer com que ocorra, então, o processo de acasalamento desse animal, recolher esses ovos e também como se... ou compra, ou a gente pode também mostrar aqui para vocês o processo de construção de uma incubadora. Dentro desse processo, sempre tem que se tomar cuidado se você vai fazer, então, por fecundação, que a gente chama de ovo galado, ou por indução, tá? Ok, prof. Vamos aqui, então. Diferencie... A terceira questão. Diferencie os três estados comportamentais, né? Ou os três estados que caracterizam a diferenciação do avestruz. Pois é um animal, pessoal, que ele é bem territorialista. Então, para você fazer com que encaixe o sistema de criação ou no sistema intensivo ou extensivo, a gente classifica eles em três estados. Primeiro, tem o estado selvagem, refere-se ao avestruz, que está em população silvestre, que ele está em ambiente... População, em ambiente silvestre. Sujeitas em tempéries, a predadores e fatores naturais. Quer dizer, é um animal que não se tem manejo, é um animal que não tem condução. Você pode... Muitos são capturados, né? E colocados em sistemas de criação. O cativo refere-se ao avestruz oriundo de populações selvagens. Por exemplo, muitos deles, que a gente anda aí no interior, são animais que a gente vê em uma fazenda, mas não tem nenhum sistema de criação para ele. Aí são os mesmos animais que a gente conta, quantos zoológicos, coleções particulares, sem nenhum processo objetivo de criação ou produção. Aqui, pessoal, esses animais, como o cativo, muitas vezes, existem fazendas que têm esses animais junto com os bovinos. Eles não têm um processo de manejo, eles são denominados cativos. Não tem um sistema. É como se fosse... Ah, eu vou colocar ali como um animal só para ficar pastando ali, dando um ar da graça. Mas ele não se faz manejo com esses animais. Não tem como você conduzir ou transferir ele para piquetes. Lá na tela. E o último é o animal criado. Refere-se ao avestruz? Sim. Esse é o animal que a gente classifica aí, entre parênteses. Aqui, ó, vou até colocar aqui, entre aspas, domesticado, né? Porque, na verdade, ele só tem já um... Ele já tem um processo de conduzir esse animal para diferentes etapas da instalação, diferentes lugares, setorização. É um animal que já está habituado com o processo de manejo de reprodução, manejo nutricional. Ele sabe aonde... Quando o animal está em sistema de intensivo, sabe aonde ele vai realizar a nutrição dele. No coxo. É um animal onde você consegue direcionar ele para o processo de vacinação e para o processo de manejo de criação. Então, é um animal que já está habituado a fatores de criação e fatores de nutrição e diferenciação de cada ambiente. Meus queridos, com isso a gente finaliza a correção das nossas atividades. Cada, tá, sistema de criação para o manejo da estruticultura envolve também as particularidades da pessoa que está realizando esses manejos. Quando a gente está falando aqui para vocês que o animal, ele tem três estados comportamentais, então, é muito importante também frisarmos que a pessoa que realiza esses manejos não são as mesmas que estão em cada setor. É importante frisar que é um animal que ele identifica, ele tem uma característica de adaptação com a pessoa que está fazendo esse manejo. Então, é igual em aras, onde tem produção de criações de cavalos, o criador sempre tem que ser o mesmo para acompanhar o manejo daquele animal. E também não é a mesma coisa como a gente está falando sobre suínio cultura, que sempre tem uma renovação das pessoas que estão fazendo aquele tipo de atividade. é uma criação ainda que está em desenvolvimento aqui no nosso estado, e a gente vai levar, fazer o levantamento de cada sistema, tanto para a reprodução, tanto para a nutrição desse animal, e a diferenciação de como obter os ovos galados para serem inseridos em uma incubadora, e os ovos que não são galados, porque dentro do processo de nutrição desse animal, tem uma peculiaridade que só consegue realizar isso por ração. Animais que são alimentados com volumosos, porque eles fazem a pastagem, eles comem vegetais, não tem essa possibilidade de produção. Então, o sistema de criação é diferenciado, ele é separado. Ok? Aguardo vocês para a próxima aula. Até a próxima, gente! Legenda Adriana Zanotto